Oi meninas, tudo bem? Olha aqui de novo, com a mesma maquiagem, a mesma blusa. Vou estar fazendo agora um vídeo de comprens para vocês, as últimas comprens de janeiro, da revista Bela. Um produtinho da Natura e três esmalte. Gente, não reparem que eu tentava filmar esse vídeo umas três vezes, é que minha câmera estava lotada. Então, já tinha feito até uma resenha aqui, não reparem. Tem até uns produtos abertos já. E vamos começar, vamos lá. Vou mostrar o meu produtinho da Natura, esse aqui. É o desoldador anticorporal de 200ml. É águas, musca e sândalo. É uma loção hidratante perfumada 24 horas. Eu já até passei ele na mão, como eu falei, estava tentando fazer o vídeo para vocês. Esse aqui é a embalagem, é ele. O creme custa R$18,00 na Natura. É maravilhoso, gente. Bem grande. Lá veio de novo. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, bem consistente. Nossa, gente. Ele é muito cheiroso. Você esquece o seu perfume e passa só ele. Porque senão você vai passar mal com o perfume, com o creme, com tudo misturado. Muito bom, viu, gente? Muito bom mesmo. Vou passar por cima aqui. Muito cheiroso, viu? Vale a pena. Agora, vou mostrar para vocês três esmaltes. Eu já tinha até tirado a embalagem. Porque esses aqui, ó. É um da Risqué, da Isabelle Fontana. Um da Colorama e outro da Risqué. Da coleção Cine. Esse aqui. Esse aqui é o da Colorama. O de Melancia. Gente, não é rosa, como está mostrando no vídeo. É vermelho mesmo. É vermelho mesmo. Vermelhão. Esse aqui é o da Risqué. Sim, Risqué. Anos dourados. Ainda não usei. E esse aqui é o da Isabelle Fontana. O Star. Cheio de glitter. Vai ser maravilhoso. Fica maravilhoso na unha. Muito bonito. Eu vou deixar resenha. Se der para me fazer ainda hoje. Resenha. Resenha não. É tirar uma foto e colocar no meu blog. Para vocês dar uma olhada melhor, tá? Bom, de esmalte, na Natura, foi isso. Agora, da revista Bela. Eu estava folheando a revista. E vi uma coisa muito interessante, gente. Eu acho que eu já vi alguém mostrando. Não é dessa revista. Mas eu já vi uma pessoa mostrando. Maquiagem para sobrancelhas. Esse aqui é o da Bela. É Perfect Brows. Sobrancelhas perfeitas. Correção e desenho para sobrancelhas. Vem nessa embalagem. 15 gramas. Gente, como eu já tinha falado para vocês. Estava tentando gravar o vídeo. Ele está até aqui aberto. Ó. Ele vem dando essa embalagem aqui assim, ó. Ele é assim. É para sobrancelha. Vou fazer um sorte. Ó. A cor. Deixa eu ver se não vai dar para... Porque é para sobrancelha. Então, não vai aparecer muito, né? E, junto com a maquiagem, vem três moldes. Não sei se vai dar para vocês verem. Eu vou estar tentando colocar aqui, ó. Ó. Vem três moldes para você colocar na sua sobrancelha, ó. Esse aqui é o natural. Ó. Às vezes dá para vocês verem. Esse aqui é o natural. Se coloca... Deixa eu ver. Vou tentar fazer aqui na minha. Para vocês verem, ó. Coloca aqui assim, ó. Deixa eu ver se está vendo para ver aqui, ó. Um. Então, dois, bem assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Coloca. Aí, você vai... Ó. Aí, você vai regulando a sua sobrancelha e passando essas sombras, tá? Ó. Essa aqui é a natural. Essa aqui é a grossa. Ó. A grossa. Acho que a grossa vai dar melhor. Minha sobrancelha. Essa aqui é a grossa. Gente, muito da hora. Vem três moldes. Três moldes, quer dizer. Três moldes. Essa aqui é a fina, ó. Muito chique. Eu queria ter minha sobrancelha meio erguida, então eu consegui fazer, né? Bom, vou tentar, né? Então, esses três moldes. Super da hora. Não sei se deu para vocês verem direito, porque é transparente, né? Você, não viu? Vou deixar... Lá no blog. E aí... E aí... Eu comprei... Um, dois, três... Cinco sombras. Eu comprei essa daqui. Gente, eu não vou abrir, porque... Essa aqui é glitter. Glitter, glitter, glitter. É prateada. Não sei se vai dar para vocês verem. É prateada, ó. Prateada. Da Bela. A referência dela é 107,51. Essa aqui é verde. Essa aqui eu acho que vai dar para fazer um swatch bem de leve. Ai, meu Deus. Ixi. Ó. Vai cair. Acho que essa aqui vai dar para fazer um swatch. Essa aqui, ó. Ó. Essa aqui, ó. Ó. Bem pigmentada ela, viu? Essa verdinha aqui. Depois eu fecho. Aí, essa daqui, que é azul. E aparece um azul. Deixa eu abrir. Já que eu fiz da outra, né? Vou fazer dessa também. Para vocês verem, né? A gente não quer abrir, não. Abriu. Nossa, é difícil. O trem aqui não quer abrir. Olha isso aqui. Ó. Meio azul. Vem com uns brilhinhos. Tem uns brilhinhos. Parece lilás. Sei lá. Um lilás azul. Brilhos. E essa aqui, que eu já estava aberta. É a roxinha. Lembrei da rei. A rei que gosta de roxinho, né? Rei. Roxa, violeta. Essa aqui. Vou fazer um swatch dela também. Ó. Nossa, bem pigmentada, viu? Nossa. Coisa o braço inteiro. Ó. Muito lindo. E comprei essa aqui. Esse aqui é um glitter. É um glitter. Acho que não vai dar para ver. Um glitter, ó. Dá para ver um pouquinho. É roxo. Violeta. Glitter violeta. Viu? E esse aqui é o prato. Que eu acho que eu já tinha mostrado. Né? O prato. Então, meninas, foram isso. Minhas comprinhas. Minha cabine toda balançada. Minha mão toda suja. Esse aí foi minhas comprinhas. De final de janeiro. Minhas últimas comprinhas. Eu já tinha posto um vídeo de comprinhas no comecinho de janeiro. E aí, como chegou essas coisinhas para mim. Aí, resolvi colocar também mais comprinhas. E até o próximo vídeo. O mês que vem tem mais, tá? Beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.